Aplausos 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 Então deixa eu ativar. Se calhar é mais longe, mas não vai, é porque você vai ajudar. Você já faz uma camada para você andar. Então para você, você vai andar perto da camada e ele do meu bairro. Então você vai andar para mim. Você vai andar perto da camada para você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.